MÚSICA 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 mas ela foi levante da luta do início e aquilo que começou a crescer. Quando foi fechado na Trishmanjdeno Liskov Klub, para nós, na segunda escola, há matina. Hoje, quando você fala de cima, é uma matina, mas é uma matina como um tipo de pioneiros, ou, como eu conheço, rock skojevaca, que precisavam que durante o disco atmosfera os sentiam algo que irá depois. Tad era, por exemplo, Led Zeppelin, muito popular. Eu era a primeira geração que, em 7 ou 8 anos da escola, começou a ter seu destino entre os que preferiram o Beatles ou o Rolling Stones. A sociedade em que eu cresci, e hoje em dia, é um somente que o Rolling Stones é um somente que começamos a crescer, mais um somente que o Beatles, que eu também amo. Mas isso foi uma música que me parece que é algo diferente. e o primeiro jogo foi um esmairo. A qual Força está no palco? É um é um esmairo! É uma história que vem a saber. E, por exemplo, o Atlantino Pitcaira é um esmairo. E a gente que vem a aprender, E a gente que vem a aprender, No contexto, eu quero falar com meus filhos, nós temos uma esposa que o pai trabalha como o presidente do Inexo em Londres. Ela tinha um gramofon que foi totalmente inacreditável para nós, porque tinha quatro ou cinco. E a sua mãe foi pintada de Londres. Nós nos encontramos com ela para ouvir, do que o meu kum pokoini dizia que o B-SRAN é sempre gostava da B-SRAN, e eu sou o B-SRAN, eu sou o B-SRAN, por causa da B-SRAN. A tais grafons nosi na Jureve, que não sei se da instituição que existe, mas foi como o nosso um grande com o chave, porque não tem o blasfeme, porque se sabe que são que são desiguales para o seu caminho para o lugar onde irá se Então, isso foi um tipo de mites de música, que foi uma série de algumas emissões na televisão e na radio. Temos tentado ouvir o radio de Luxemburgo para saber que isso era uma cidade na bordo. Mas, na sua pergunta, o que é o que me deixou do período de gimnazijas? Interessante é o som dos grupos 220. Os meus amigos eram convocados em uma série de hipsteres que não eram mais hipsteres. São hipsteres com espacios, como se sentem no Aba da Dunava. ou o Sao, onde são sedidos, e agora são tudo um pouco. E são duas músicas que me deixaram de fazer um pouco. Hoje, quando estou conseguindo fazer isso, porque hoje você pode fazer tudo no YouTube, ou até o que você está esperando meses, para que alguém deixe ou deixe, essa melodia, o risco, e a melodia com a qual sou se tornando com a minha irmã e com que eu não tenho necessário agora, depois de 50 anos de vida. O resto, a Grupa 220, O Smihe, e que eu sei que você sabe, parece que é. Aqui há um continuidade, uma energia que me envolveu e o meu, que dizia, e o que dizia, com a música. O que eu escuto? Eu escuto uma música do meu jovem. O que é o dia que vem com o sol, o que é o rosa, o que é 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 o que é.